Olá, eu sou Carolina Okamura do time de Portfólio Solutions Internacional e começa agora o Offshore Connection, o programa que vai conectar você aos mercados globais e investimentos internacionais. E no episódio de hoje sobre atualizações de mercados globais, nós vamos falar um pouquinho o que aconteceu em setembro. E para falar sobre isso, trouxe aqui nos estúdios do BTG Pactual, novamente o CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci, seja bem-vindo. Olá, Carol. E o estrategista-chefe, João Scandiuzzi. Olá, Carol. Obrigada por estarem aqui novamente. Vamos falar um pouquinho sobre setembro. Setembro foi um mês muito difícil para os mercados. Queria um pouquinho, João, falar brevemente o que aconteceu diferente em setembro que ocasionou esse risk-off. Perfeito. Olha, eu acho que o fio condutor, o principal motivo para esse risk-off, continua a ser a abertura de juros, sobretudo com uma reprecificação para cima do que é a taxa terminal de juros, dessa escalada que a gente está vendo de juros globalmente, dessas altas que o Banco Central está promovendo. Em setembro, eu acho que isso se deu, em primeiro lugar, porque o Fed já tinha, a partir do Jackson Hole, no final de agosto, como a gente já comentou, o Powell já tinha vindo com uma mensagem muito mais dura, de fazer o que fosse necessário para controlar a inflação. E aí chega setembro e a gente teve um número de inflação, referente a agosto, muito pior do que o esperado e muito disseminada essa inflação. Então, essa mensagem dura do Fed, junto com uma realidade pior de inflação, claramente contribuiu para essa continuidade da abertura. Também na Europa a gente viu uma inflação mais alta e mais disseminada do que era esperado. E teve, nesse mês de setembro, também um episódio específico do Reino Unido, mas que contaminou todos os mercados, não ficou restrito aos mercados ingleses, não. A gente viu a posse de uma nova primeira-ministra e as primeiras duas medidas dela, que foram, primeiro, um pacote de 150 bilhões de pounds de subsídios à energia, dada a crise energética por que passa o país, com a disparada dos preços do gás. E também, logo depois, um pacote bastante amplo, 45 bilhões de pounds de cortes de impostos. Isso caiu muito mal no mercado inglês. A Inglaterra é um país que tem déficit gêmeos, ela tem déficit externo e tem déficit fiscal, elevado, uma dívida PIB também já de 100%. Então, é um país que tem certas fragilidades. 30% da dívida pública dela está na mão de estrangeiros. Ela precisa do interesse estrangeiro para financiar esses déficits, tanto externo quanto fiscal. E essa medida que foi vista como irresponsável, nessa política fiscal irresponsável, caiu muito mal. A gente viu, naquele momento, uma derrocada da Libra. E, de mãos com isso, veio uma forte abertura, muito forte mesmo, de taxas de juros na Inglaterra. E isso contaminou todo o resto do mundo e, inclusive, colocou um risco de estabilidade financeira na Inglaterra. Porque diversos institutos de pensão tinham posições grandes no mercado de derivativos e, com a abertura muito rápida de juros que a gente teve, houve chamadas de margem enormes. Então, você colocou em risco a estabilidade financeira, a saúde financeira, a solvência de alguns desses entes financeiros. Então, nesse sentido, o que a gente viu foi algo bastante atípico. O Banco da Inglaterra, que estava para começar um processo de venda de ativos, de quantitative tightening ativo, ele teve que postergar isso e anunciar um QI de última hora para tentar estabilizar o mercado de guilds e evitar qualquer acidente mais grave financeiro. E isso acabou, de fato, trazendo uma certa calmaria a curto prazo. Agora, de qualquer forma, teve um dano tremendo à credibilidade do governo inglês e, mais uma vez, acabou repercutindo globalmente. E em relação aos Estados Unidos, o que aconteceu em setembro que marcou também nos mercados e de fundamentos econômicos que te chama a atenção? Perfeito. Eu acho que o principal, de fato, foi a reunião do FONC, em que eles, basicamente, triaram o mesmo caminho do Jackson Hole. Diziam, olha, a inflação é o nosso objetivo número um, está acima de outros objetivos e que entendem que haverá um custo em termos de atividade e mercado de trabalho para trazer a inflação para a meta. E foi repetido ali aquela ideia de levar a taxa de juros para um nível restritivo e mantê-lo num nível restritivo até obter bastante progresso na convergência da inflação, enfim, ancoragem de expectativas, tudo isso. Então, a mensagem foi dura. Mais uma vez, a gente teve também a repercussão do próprio CPI, foi bem mais alto, bem mais disseminado. Isso tudo levando a essa abertura de taxas. A gente tem visto o FED, basicamente, balizar a sua política monetária e os próximos passos por três grandes grupos de indicadores. Um, eles querem ver a atividade crescendo abaixo do potencial. Isso já está sendo observado e é o cenário daqui para frente. Então, isso já está bem estabelecido, vamos dizer assim, dentro das expectativas, já é uma realidade dentro das expectativas também. O segundo ponto é que eles querem ver um mercado de trabalho desaquecendo. E aí a gente tem alguns indicadores, mas muito incipientes, ainda claramente ainda não é uma condição que está atendida. E o terceiro ponto é que eles querem estar mais convencidos de que a inflação já iniciou um processo de convergência para a meta. E isso claramente não está atingido, a gente não viu nenhum sinal ainda de que isso seja uma realidade. e vão precisar de, na verdade, um conjunto de alguns meses de dados para poder ter esse convencimento. Então, isso também, essa postura do FED e essas condições acabam levando o mercado a trabalhar com uma taxa terminal mais alta do que trabalhava até então. Tá bom, obrigada. E agora vamos olhar aqui para o comportamento dos principais ativos de risco globais, que a gente sempre mostra em todo episódio. Santucci, dado tudo isso que o João falou, qual é a sua leitura, principalmente para setembro, que a gente vê um momento bem ruim, os mercados sentiram bastante. Com certeza, Carol. O João colocou bastante, ele discorreu sobre a questão da taxa de juros que voltou a se elevar nos mercados futuros. Isso, novamente, ele trouxe um impacto bem negativo, não apenas para a renda fixa, mas também para a renda variável. E mesmo nesse cenário, se a gente for observar até o petróleo, ele também caiu faz um, dois, três, quatro meses que ele tem já tendo um comportamento de queda, revelando aí uma expectativa de desaceleração da economia global. Na parte dos mercados, esse movimento de abertura das taxas de juros, não só nos Estados Unidos, mas globalmente, e o João chamou a atenção para a Inglaterra, ele fez com que a renda fixa, vamos pegar o índice, aquele Barclays Global Aggregate, ele caísse mais de 5% no mês, que é uma queda, talvez, no mês, pode ser talvez a pior ou a segunda pior no ano, e também impactou, claro, o mercado de renda variável. Então, quedas da ordem de 8,5% até 11%, se a gente pegar todos os índices, seja o All Country, seja o S&P 500, seja o índice de mercados emergentes, ou mesmo a Europa. Quando a gente soma o mês de setembro, que foi um mês muito ruim para os ativos, e mesmo para a renda fixa, a performance no ano, a marcação ao mercado, o comportamento dos ativos no ano, ele está no seu pior momento. Índice de renda fixa caindo da ordem de 20%, e as bolsas mais de 20%, na verdade, entre 20% e 30%. Na parte de 30%, as empresas mais ligadas à tecnologia, que necessitam de crescimento, e a parte mais de valor, na casa de, na verdade, de velho, apenas, na casa de 16%. Mas os índices, S&P 500, índice de Europa, mercados emergentes, todos eles tendo uma queda muito expressiva. Então, esse é um pouco o que aconteceu nos mercados. Se a gente for olhar a questão dessa aversão a risco que houve, acabou favorecendo novamente o dólar americano, principalmente contra as moedas do chamado mundo desenvolvido. Então, o próprio euro operou novamente abaixo da paridade, o próprio pound, a livre esterlina, uma depreciação muito forte, que veio como efeito dessa questão mais fiscal que o João descreveu. Então, a gente tem um ambiente, novamente, muito difícil. Bonds, índice de renda fixa, e mesmo até os papéis ligados à inflação, que no mês, as TIPS, também sofreram quase 7% de queda. Então, esse foi um pouco o comportamento dos mercados. Até pegando um gancho nisso que você está falando, eu acho que fica muito claro, quando a gente olha para esse quadro, o dólar, que aí o indicador seria esse DXY Index. Ele é o único ali, não o único, o petróleo, o óleo, ele ainda está positivo também, mas no mês foi muito negativo. Mas o DXY é o único que está ali positivo em setembro e mostra um retorno acumulado também positivo na casa de dois dígitos. Explica um pouquinho o que é esse DXY. acho que é interessante entender um pouco como é que funciona esse índice. E ele serve como uma proteção para colocar dentro de uma locação, de uma carteira, serve como uma proteção em um cenário como esse? Com certeza ele serve quando é um ambiente como a gente está passando. Na verdade, desde o ano passado, a gente vem explorando esse tema de um fortalecimento do dólar americano, principalmente contra o mundo desenvolvido. a gente quis ficar um pouco dessa viés. É uma visão do comportamento de moedas e sempre moedas é um comportamento relativo. As moedas são pares. No caso do DXY, é como se fosse uma cesta de moedas em que você fica comprado no dólar e vendido numa cesta de moedas. Neste caso, o DXY, são algumas moedas como o euro, o yen, o franco suíço, o sterling, o pound, o CAD e outras moedas. Esse comportamento do dólar forte veio em função dos Estados Unidos ter começado de maneira mais celere o processo de normalização de política monetária e está oferecendo talvez uma situação de fragilidade em relação, por exemplo, à Europa menor. A Europa tem essa questão da matriz energética, a questão da guerra, essa dependência da matriz energética, a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia e do próprio crescimento. Então, os Estados Unidos também parece oferecer uma situação mesmo em desaceleração, mas um crescimento que pode ser superior à Europa e mesmo à região da Ásia ou Japão. Então, um país que tem um dinamismo de economia, cresce mais na margem e sobe juros mais rápido ou vai estar com juros maiores, ele atrai o dinheiro do mundo como um todo. Então, esse é um tipo de posição que a gente acha interessante como complemento ao portfólio. Em algum momento, então, ele tem funcionado, a gente tem visto aí quase 20% de apreciação nesse ambiente de elevação de juros, em um ambiente de incertezas, a gente ainda vê poucos ativos que fazem esse papel de um porto seguro, vamos dizer assim, para você colocar os seus recursos e, desde o ano passado, a gente vê esse ativo como um importante complemento quando a gente constrói os portfólios. Então, está aí explicado um pouco o comportamento dele. Talvez em algum momento para frente, talvez seja um pouco cedo agora, quando ficar claro, eventualmente, que o Banco Central Americano já tiver atingido o seu objetivo de normalizar a política monetária, a gente começar a ver um ambiente de inflação um pouco mais benigno e o mercado conseguir enxergar um momento para cortes de juros, talvez o dólar americano comece a perder força. Mas, como a gente tem falado um pouco aqui, dados os números recentes que a gente viu, parece um pouco cedo para o dólar perder força. É interessante. Pegando esse gancho aqui para o João, a gente falar um pouquinho, o Santucci já explicou o motivo desse dólar estar forte. E aí, olhando para os Estados Unidos, vendo essa questão de atividade, do nível de atividade, mercado de trabalho, hoje, dia 7 de outubro, saiu o payroll, que é um índice super importante que a gente tem que acompanhar. Qual essa leitura para os números que saíram hoje e o que você está vendo daqui para frente em relação a isso? Perfeito, Carol. Acho que, antes de falar do próprio número, é só retomar aquele ponto, quer dizer, um desaquecimento do mercado de trabalho é uma das condições importantes para o Fed se sentir confortável para desacelerar e, eventualmente, pausar o ciclo de alta de juros. Então, foi com esse olhar que o mercado foi para o payroll, sabendo da importância disso. O que a gente teve foi um payroll que mostra uma desaceleração em relação aos dois últimos meses. E isso foi bem-vindo, ele veio quase em linha com a expectativa. Mas é uma desaceleração que ainda é insuficiente para trazer o nível de geração de emprego para aquele nível que estabiliza a folga do mercado de trabalho americano. Então, a leitura ainda está em um nível acima. Ainda é preocupante. Ainda é preocupante. Não dá para o Fed ficar tranquilo. E, além disso, a gente teve a taxa de desemprego e a taxa de subemprego voltando a cair. Elas tinham subido, surpreendentemente, no mês passado. Elas voltaram para o nível anterior, que é o nível mais baixo, principalmente o desemprego, em décadas. Então, isso mostra que, de fato, o mercado de trabalho continua muito apertado e que o Fed não tem ali evidência nenhuma que sugira que ele possa já desacelerar, no curto prazo, o ritmo de alta de juros. Então, nesse sentido, o mercado recebeu esse relatório como algo que é hawkish, que aponta para uma política monetária mais apertada. Então, a gente não consegue ver, assim, no curto prazo, o Fed parando de subir os juros. Não, não. Acho que ainda temos um caminho a percorrer aí. Certamente, algumas reuniões. E eles precisam ver tanto esse desaquecimento mais contundente do mercado de trabalho, quanto, mais uma vez, eles precisam ver uma sequência de números de inflação mais acomodados. Então, a gente já está a algumas reuniões de ter essa discussão sobre interromper o ciclo e ver os efeitos defasados da política monetária. E, enquanto isso não vem, de fato, permanece um ambiente que é mais favorável para o dólar forte, como o Santucci já falou, além dos problemas da Europa, que está com uma guerra que piorou, a característica da guerra da Rússia-Ucrânia, porque, com a Ucrânia retomando territórios, deixou a Rússia mais acuada. E a Rússia mais acuada é mais perigosa. Ela ameaça com uma escalada maior da guerra. Então, esse último movimento do Putin de anexar aquelas províncias ocupadas da Ucrânia é algo que aumenta o risco de cauda de, eventualmente, o uso de armas nucleares. Porque a Rússia, por uma questão legal, se atacar do território russo, ela se dá o direito de considerar o uso dessas armas. Então, ainda é um cenário de cauda, mas é uma cauda que engordou recentemente. E você tem esse contexto dessa piora da guerra. A gente tem também, acho que nesse momento, favorecendo esse dólar mais forte, um yen. O yen, a gente continua com o Banco do Japão, embora com uma inflação que está por volta de 3, é o nível mais alto em décadas que eles vêm de inflação, mas ainda não tem uma inflação salarial, não tem uma dinâmica própria, ainda é uma inflação muito importada. Então, o Banco do Japão continua comprometido com controle de juros, com yield curve control, e isso acaba gerando um diferencial de juros enorme. A dos Estados Unidos versus o yen continua sendo um ambiente favorável à fraqueza do yen. E aí vale lembrar aquela máxima, uma frase que foi dita pela primeira vez por um secretário do Tesouro do Nixon, que ele falava, olha, o dólar é a nossa moeda, mas é o seu problema. Então, esse dólar forte acaba que é um problema global, é uma exportação de inflação para o resto do mundo e acaba forçando outros bancos centrais também a apertarem juros. É interessante como é que está tão interligado e pegando até nesse ponto, voltando aqui para o Santucci, a gente vê o dólar forte, os juros subindo nos Estados Unidos e aí também criam-se oportunidades ali dentro dos Estados Unidos, principalmente no mercado de renda fixa, como a gente não vê há bastante tempo. Fala um pouquinho para a gente, Santucci, como é que você está vendo esse mercado de renda fixa, principalmente ali nos Estados Unidos, os treasuries americanos. Perfeito, Carol. O importante, além de, obviamente, olhar as oportunidades, é nesse ambiente de incerteza, o que a gente está vivendo hoje um pouco é exatamente isso. O mercado tentando, ansioso para ver uma relação de causa e efeito mais clara entre subida de juros e queda da inflação. Então, o que o mercado tem visto? Uma subida de juros, mas, eventualmente, esses dados, que o João descreveu, não vindo de acordo com o desejado para ver, enxergar um Banco Central americano parando de subir. Então, é isso que está faltando, isso que gera ansiedade no mercado. E talvez a gente tenha que conviver com um tempo em que o Banco Central americano e do mundo, de forma coordenada, suba os juros, e a gente não tenha, ou tenha a velocidade de queda da inflação seja menor do que o desejado. E para conviver com esse período de incertezas, que se somam à questão geopolítica que o João descreveu, e mesmo da região da China, a gente acabou não falando China por hora de episódio, mas é uma incerteza também, isso demanda de nós, gestores de carteira, ter uma posição um pouco mais conservadora. Para, antes de achar oportunidade, a gente tem que exatamente proteger o portfólio em relação a esses movimentos de mercado. Então, o que a gente fez? A gente procurou e se mantém menos exposto à duration, então, os nossos portfólios de renda fixa têm uma exposição menor do que, de vencimento menor do que os benchmarks, a gente não quer estender demais o vencimento dessa carteira de renda fixa. A gente se mantém em papéis classificados como grau de investimento, ou mesmo, agora, a gente vai falar um pouquinho em títulos soberanos. E a gente expressa essa mesma preocupação no mercado de renda variável, tendo papéis que têm pouca ou menor sensibilidade à taxa de juros. Ou seja, setores mais ligados ao chamado de valor. Então, empresas que são pagadoras de dividendo, empresas que são consolidadas em seus mercados de atuação, dominantes, que têm um caixa, um fluxo de caixa positivo e reservas. Então, é por aí que a gente está navegando os portfólios, além dessas posições complementares, como, por exemplo, ter o dólar e um pouco mais de caixa. Mas esse movimento que a gente descreveu até agora de subida de juros, o João mostrou ali uma taxa da Inglaterra chegou a bater mais que 6,70%, a taxa terminal esperada pelo mercado futuro. No caso dos Estados Unidos, veio acima de 4,50, 4,60. Depois ele voltou, mas o mercado está apontando um juros bem mais elevado do que estava há três meses, seis meses ou há um ano atrás. Então, isso, por um lado, gerou essa marcação a mercado muito negativa para as duas classes de ativos, tanto a renda física quanto a renda variável, mas, por outro lado, a gente começa a ver uma situação em que existem retornos interessantes, começando a aparecer na renda fixa, e que você não precisa nem abdicar muito de prazo, ou seja, você não precisa estender demais a duração do seu portfólio e nem abdicar de uma boa nota de crédito, uma classificação de crédito com relação aos títulos. Então, por exemplo, dois anos americano, taxa de juros de dois anos americano, ela está operando na casa. De 4,20, o mercado é interessante, a gente fala aqui, precisa ver o momento, porque a volatilidade dos mercados tem sido tão grande que a própria taxa de juros de dois anos americano, no mês de outubro de 2022, ela oscilou entre 4,00, 4,35, 4,00, 4,30, em prazos na mesma semana. Então, essa volatilidade elevada, mesmo na renda fixa, ela revela exatamente esse ambiente de incertezas que estão ainda presentes nos mercados. Falando das oportunidades, Carol, este gráfico é interessante, ele tem o dois anos americano com uma taxa de inflação que é o Core PCE, que é uma taxa que o Fed gosta de olhar como inflação. Repara que, em períodos longos, existia uma relação, o juro nominal, ele era maior do que a taxa de juros de dois anos, maior do que a inflação, o Core PCE. Então, essa diferença era o juro real. No período de 2010 até 2020, a gente ficou com o juro real negativo por muito tempo. E aconteceu novamente um juro real bem negativo durante todo esse período, de meio de 2020 até 2022. Meio de 2022. Quando a gente vê um juro real negativo, a gente ficou com uma menor exposição, ou nenhuma exposição, no mercado de títulos ligados à inflação, por exemplo. Então, houve uma correção das chamadas TIPS, é como se fosse a NTNB no Brasil, de juros reais negativos de 3%, ou seja, menos 3%, para mais 2%. Então, uma variação enorme desse juro real que impactou uma correção também na marcação do mercado das TIPS, mas, nesse momento, o juro real dos títulos ligados à inflação já está positivo na ordem de 1,5% a 2%. Então, quando a gente olha, por exemplo, o gráfico do índice do juro real das TIPS de 2 anos, os TIPS são títulos indexados à inflação do governo americano. Então, o título vai pagar a variação da inflação no período, mais um juro real. Esse juro real, como a gente falou, chegou a bater 2, 2,20, 2,40, exatamente no momento lá que as guilts, que as taxas de juros na Inglaterra estavam sofrendo um problema até de abertura de juros, até de liquidez. Essas taxas voltaram um pouco, mas elas ainda estão na ordem de 1,70% a 2%. Então, primeiro, começa a fazer sentido ter títulos curtos, mais ligados à inflação, dado que já existe um juro real bem pronunciado. E também, quando a gente olha, eu falei que o juros soberano dos Estados Unidos está na área de dois anos, estou usando como exemplo, está em 4,20. Quando a gente olha os títulos classificados como grau de investimento, tem um índice, que é US Investment Grade. Na média, ou esse índice está operando com 100 a 120 bases, 1 a 1,2% acima do juro soberano. Então, a gente tem falado, bom, se é 4,20 o juro soberano, mais 1,20, a gente está falando de 5,40, por exemplo, de 5, 5,5% é possível ter uma carteira, fazer uma carteira como referência, composta por títulos classificados como grau de investimento com esse tamanho de yield. Se o cliente ou a carteira estiver disposta ou correr um pouco mais de risco e absorver alguns títulos classificados como high yield, e dentro do high yield tem várias notas de crédito, a primeira nota de melhor qualidade, o spread acima do trade americano é na ordem de 150 a 200 bases. Então, novamente, é possível fazer uma carteira hoje a casa de 5,5%, 6% em dólar com uma ótima nota de crédito. E a grande pergunta é, mas esse juro nominal possível de ser montado em uma carteira vai bater a inflação? O que a gente olha para frente um pouco é que as condições financeiras já estão mais restritivas em função não só do dólar forte, da queda das bolsas e da própria subida das juros. E, provavelmente, a gente imagina que a inflação para frente vai ser bem menor do que foi nos últimos 12 meses. Então, parece haver um juro nominal grande o suficiente para absorver uma inflação futura. Tanto que os chamados... A inflação implícita operada no mercado hoje está na casa de 2,20% a 2,5%. São os break-even inflations. Então, se a gente fizer uma conta, se tiver uma carteira rendendo algo como 6%, com uma inflação implícita de 2,5%, a diferença é o juro real que você teria nos seus investimentos. Então, estou chamando aqui a atenção, usando índices apenas, para mostrar que a renda fixa pode ainda sofrer variações, o mercado está volátil, mas uma maneira, além desses posicionamentos de carteiras mais conservadores, é possível começar a botar o dinheiro para funcionar. A gente passou 10, 12 anos lá fora no mercado internacional sem juros. Então, você não era... No Brasil, a gente está mais acostumado a ter o carrego, ou a gente gosta de falar, você é pago para esperar um cenário mais tranquilo. É um pouco o que a gente está vendo lá fora. Você está sendo... O seu dinheiro pode ser remunerado se você alocá-lo em ativos classificados com grau de investimento, com bastante... Ou ativos ligados à inflação, que você pode buscar juros reais de 1,5, 2 e juros nominais da casa de 5,5, 6, montando portfólios adequados ao perfil de risco do cliente e com uma nota de crédito como grau de investimento. Então, a renda fixa começa a ser interessante. E aqui é uma ilustração que revela exatamente isso. No ambiente de menor crescimento, aliado à inflação um pouco mais alta, as TIPS, ou bonds, um pouco menos commodities, são um pouco mais... ou fazem mais sentido do que em um ambiente de crescimento alto, com baixa inflação, o que a gente viveu em momentos de inflação baixa, e juros baixos, equities era mais... tinha uma atratividade maior. Então, os juros voltam a arrumar um pouco esse tabuleiro de ativos financeiros e é possível ter uma remuneração interessante hoje. A gente vê como uma oportunidade. A gente tem... Três meses atrás, a gente fez uma mudança de subalocado para neutro, ou seja, a gente vem utilizando o mercado de renda fixa para usar um pouco de caixa em excesso que a gente tinha nas carteiras dos portfólios. Com bastante parcimônia, ainda se mantendo menos exposto ao vencimento dos títulos que os índices, mas já tem oportunidades aí, o dinheiro já está sendo remunerado com relação até ao passado e ao ambiente que a gente está vivendo de risco. Interessante. Isso é sempre importante, falar da TIPS olhando para frente. Isso também é importante. Se a gente olhar para trás o que foi, não vai refletir o que a gente está enxergando para frente, para os próximos anos. Sim, esse é um ponto importante. Até fazendo uma comparação com o Brasil. Momentos que os bancos centrais estão iniciando a elevação de juros, se você entra muito cedo, você sofre toda a marcação a mercado de uma elevação de taxas. A despeito do Banco Central, a gente tem uma incerteza com relação a quando o Banco Central americano vai parar os juros. Quando a gente olha aonde o mercado futuro está precificando esses juros, Fed Funds, por exemplo, março, abril, maio, junho do ano que vem, está na casa desse 4,60, 4,5, 4,60. São os contratos futuros operados pelo mercado. Parece ser, não dá para saber se é o ponto, mas parece ser muito mais próximo, talvez, de uma taxa terminal. O viés, obviamente, é mais para cima, é altista, mas ele é muito maior do que era no passado. Então, quando a gente olha isso e olha o juros aliado ao juros real, que já é operado pelas papéis ligados à inflação, parece ser um momento de, com bastante parcimônio, ir adicionando esse tipo de risco. No Brasil, a comparação é, no início de ciclo, quem comprou uma NTNB vai receber a inflação do período que ele carregou mais o juro real que ele pactou na hora da compra, mas na marcação a mercado, talvez ele tenha algum tipo de variação negativa. Foi o caso do ano passado. Este ano, como o Banco Central já deu sinais que parou de subir os juros, se você olhar o comportamento das NTNBs, ele está em um comportamento de marcação a mercado positivo. Então, é um pouco isso que a gente está vendo lá fora. É interessante. Obrigada. E agora, só para finalizar, a gente não falou da China, como você tinha falado. Vamos dar só um breve resumo. Em setembro, aconteceu alguma coisa diferente em termos de fundamentos econômicos que te chamem a atenção, João, na China? Você vai para a China? Então, acho que no próximo episódio vai trazer boas novidades quentes para a gente. Mas vamos falar um pouquinho o que aconteceu em setembro e como é que você está enxergando essa economia que é tão importante também. Sim. Olha, de uma maneira geral, não teve grandes mudanças, não. Eles continuam com um crescimento abaixo do potencial e os temas continuam basicamente os mesmos. A política de zero Covid, que continua a limitar a abertura do setor de serviços, a circulação das pessoas, etc. Principalmente também a entrada de estrangeiros na China ou de chineses voltando. Isso tudo é muito custoso em termos de quarentena. Então, acaba desestimulando esse tipo de fluxo. Então, tem um custo econômico. Agora, a gente está se encaminhando, claro, para o partido, para a plenária do Partido Comunista Chinês, que deve reconduzir o Xi Jinping a presidência, para um terceiro mandato, que é algo inédito. Isso acontece agora a partir do dia 16 até mais ou menos dia 23 de outubro. Há uma expectativa por parte de alguns players do mercado de que logo depois dessa plenária a gente possa ter um relaxamento da política de zero Covid. a gente ainda acha que é improvável esse cenário. E é improvável porque, na verdade, a taxa de cobertura vacinal, sobretudo de dose de reforço, é muito baixa, especialmente na população idosa. Então, você pega, por exemplo, o último dado é de julho, mas, por exemplo, a população com mais de 80 anos, só 40% tinha uma terceira dose de vacina. E não são vacinas de RNA. Então, acho que eles têm que ter um receio natural de abrir muito rapidamente e ter uma taxa de mortalidade muito alta, como aconteceu em Hong Kong em fevereiro desse ano. Então, por isso, a gente não espera que tenha essa abertura drástica depois da plenária, não. Inclusive, porque a gente vai estar entrando no inverno. Então, o mais natural é esperar que eles façam o dever de casa em termos de aumentar essa cobertura vacinal e, passado o inverno, gradualmente comecem um processo de abertura. Esse é o nosso cenário aqui. E o outro ponto que continua a manter o crescimento chinês abaixo do potencial é a crise no setor imobiliário. E, por enquanto, também não houve nada por parte do governo central que sugira o fim dessa crise. É uma crise que foi, de alguma forma, gerada pelo próprio governo. Um governo que estava preocupado com uma bolha nesse setor imobiliário, um excesso de alavancagem. Então, ele mesmo tentou desinflar essa bolha. Isso já tem dois anos, mais de dois anos, que começou essa política. E eles têm insistido nisso. Não existe nenhum sinal de uma volta atrás e de deixar a bolha voltar a inchar. Eles estão tentando limitar os efeitos colaterais, evitar que tenha um aprofundamento da crise. Mas, por outro lado, eles não têm estado dispostos, hoje em dia, a fazer uma política de bail-out, de socorro generalizado ao setor. Então, nesse sentido, a gente continua com uma crise imobiliária que, mais uma vez, tem pesado sobre o crescimento. Está ótimo. Obrigada, João. Espero vocês. Obrigada por estarem aqui. Espero vocês no próximo episódio. Vamos falar sobre o mês de outubro. Obrigada. Obrigada por estarem aqui de novo. É sempre um prazer, Carol. Obrigado, Carol. É um prazer. Obrigada. E obrigada a vocês que acompanharam a gente. Voltamos no próximo episódio de atualizações de mercados globais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho